Olha aí, rapaz, castelo lindo, e esse é o Inimundo. Olha aí, pessoal, um aeroporto aqui dentro, olha que legal a turma, museu, 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 museu. Aqui é a pracinha, temos a pracinha aqui, Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E olha o bondinho subindo e mais embaixo, estão descendo. E lá em cima temos... Muito bacana. Muito bacana.